Então galera, encerrada aqui a terceira rodada do Campeonato de Futebol Society de Vazia Veteranos aqui no campo do Palmeirinhas. No primeiro jogo tivemos a vitória do Bahia sobre a equipe dos Cangas pelo placar de 2x1. E agora tivemos aí a vitória do time de Santana 3x1 para cima da equipe do Pissarrão. Vamos então agora acompanhar as entrevistas com os personagens da rodada do Campeonato de Veteranos. Aqui a Daílto foi destaque na estreia do Bahia contra a Casanova e hoje mais um jogo em que você foi destaque aí. Marcando o Belal não é fácil não, né Daílto? Parabéns pela sua partida. Fale deste jogo. É, realmente foi uma partida bem disputada, assim como a primeira foi também uma partida muito disputada pelas duas equipes. Tanto o Belal como os demais jogadores, mas tem aqueles que se destacam, no caso o Belal. É um jogador que é difícil de se marcar porque ele domina a bola e bate, puxa para um lado e puxa para o outro. E só tenho a parabenizar a todos, né? As duas equipes que jogam a bola. Houve realmente alguma força às vezes porque futebol tem que ter, né? Mas infelizmente eles não conseguiram o resultado e a gente vinha buscando esse resultado desde a primeira partida. E conseguimos hoje e estamos aí na liderança do campeonato. Só tenho que agradecer também muito a minha equipe porque esse ano, como ano passado, a equipe estava boa. Mas infelizmente a gente deixou a desejar na parte de finalização. Não fizemos os gols e por isso não se classificou o nosso time. Mas esse ano o foco é outro. A gente está querendo, mesmo com todas as equipes, todas as equipes que estão aqui, elas estão bem recheadas mesmo de atletas. Atletas de todos, tudo quanto é canto, né? E jogadores de alto nível. Então assim, sendo um campeonato veterano, a gente olha assim, porra, os velhinhos aí. Mas é bonito, porra, é bonito você ver jogador que sabe jogar. Então só tenho a parabenizar a todos, né? Por isso. E obrigado. Belau, e aí? Fale aí da sua atuação e fale dessa estreia aí do time dos Cangas no Campeonato de Vázia. Bom dia, Calito. Primeiramente queria agradecer a Deus, né? O terceiro ano, jogando aqui no Campeonato de Sobradinho. É um prazer imenso estar de volta. Não era o que a gente esperava mesmo. A gente estava esperando uma vitória, mas deu sempre aquilo que a gente quer, né? Mas tenho que agradecer a minha equipe também, que é uma equipe muito qualificada. A equipe deles também é muito boa, mas vamos trabalhar forte. Próximo jogo a gente vir e conquistar os três pontos. Pois é, campeonato esse ano que, segundo eu fiquei sabendo, é mais de 10 mil a premiação. É, uma premiação boa. A gente também ficou com o desfalco de dois jogadores na Kixaba, que você bem sabe, que é o atacante Ditão e o Dionei. Bom, aquilo ali, fala a verdade mesmo comigo na frente ali pra segurar, vai dar trabalho. Ditão já é veterano agora. Eu conheço muito bem. Então, meu amigo, o time vem forte mesmo, hein? Vem forte, vem forte. E hoje mesmo ele não veio, que estava ganhando campeonato da Tapela. Eu também joguei a semana passada lá, ganhamos 2x0. E vamos trabalhar forte pra isso, pra gente conquistar esse tipo de novo aí. Bicampeão, né? Por aqui o jogador Servielso, da seleção de Santana, né? Do time Aves. E aí, Servielso, parabéns pela sua atuação, pela estreia do seu time na competição, o campeonato de veterano aqui em Sobradinho. Fale aí dessa estreia. Boa tarde. Boa tarde. Primeiramente, agradecer a Deus, né? Dizer que toda honra e glória é do Senhor. Agradecer a minha família, que sempre me apoia. Agradecer a seleção de Santana aqui pelo convite, né? Agradecer a toda a organização do campeonato. Belíssimo evento, belíssimo campeonato. Então, de parabéns. E dizer que estreia difícil, né? Sempre estreia difícil. Graças a Deus, nosso time conseguiu botar a bola no chão. Eu consegui ajudar a minha equipe com dois gols. E é a primeira de muitas, se Deus quiser. Aqui não é um grupo, aqui é uma família. Só tenho a agradecer a Deus e a toda a minha equipe, né? Por essa belíssima vitória. O que é que você espera dessa competição? É uma competição muito boa, muito falada, né? Eu sou de Pernambuco, né? Lagoa Grande. Recebi o convite, né? Mais uma vez, agradecer a seleção de Santana pelo convite. E dizer que é uma competição, pelo nível que eu estou vendo, um nível muito alto. Um campeonato muito bom, muito falado. E eu só tenho a agradecer por estar participando dessa competição. Você é de Lagoa Grande. Lagoa Grande, eu estive lá na abertura do campeonato. Fiz a abertura e, se Deus quiser, vamos estar lá na semifinal e na final. Nosso amigo Gilmar, o Magnata, o Cristiano, a Anne. Pessoal. Eu quero agradecer, né? Mandar um abraço para a Cristiane e Gilmar, que estão fazendo o campeonato. Belíssimo campeonato de Lagoa Grande. Dizer que você estava lá. Inclusive, eu joguei na abertura no Cax, né? No Cax. Tivemos uma bela vitória. E Lagoa Grande está sempre de portas abertas para vocês. E, se Deus quiser, vocês vão estar lá na semifinal e final. Valeu, boa sorte. Tamo junto. Obrigado, viu? Um abraço. Fique com Deus. Aqui o goleiro Léo, do time de Pissarrão. O time que estreou hoje com derrota, mas foi destaque, pegando tudo ali. Parabéns pela sua atuação, Léo. Você que também é goleiro do time do Ajepe, lá de Pissarrão. Fale desta estreia aqui, hein, Sobradinho. Bom dia. É um time, peguemos um time de Casanova, que é um time bem qualificado. Só tem Cababon. Nosso time também não está tão ruim, só que um pouco abaixo do nível dos caras. Começamos com a derrota aí. Vim aí para ajudar eles. Mas começou o campeonato agora, nós temos chance, é treinar, é continuar o time unido que a gente está, que está bem diferente do campeonato passado que eu joguei aqui também. E o time está bom. Pois é, o que é que você espera para o próximo jogo no campeonato? Rapaz, é se dedicar mais um pouco, porque sempre pode melhorar mais e buscar os três pontos. Valeu então, boa sorte, estamos juntos. Valeu.